Que saudade louca O tempo foi passando e eu desesperado Rezendo e clorando ela do meu lado Só para amar Agora o que é que eu faço pra encontrar de novo Aquela linda gata e seu beijo gostoso Vem me amar, não faça isso não Escute o coração Só para te amar Não faça isso não Escute a voz que vem do coração Só para te amar É que saudade louca Daquela morena Que um dia foi embora e me deixou na tela Dizendo que um dia ia retornar O tempo foi passando e eu desesperado Rezendo e pedindo ela do meu lado Só para amar Agora o que é que eu faço pra encontrar de novo Aquela linda gata e seu beijo gostoso Vem me amar Vem me amar, não faça isso não Escute o coração E só quer te amar Não faça isso não Escute a voz que vem do coração Só para te amar Só para te amar Eu não sabe aprender O que já sabe arrebenta Tá todo mundo arrochando Quem tá olhando não aguenta A moda é arrochar Experimenta, experimenta A dança é muito fácil Não custa nada tentar Arrochar perde o amasso O importante é começar Pegue em sua cintura Se apertar ela não aguenta Vem chegando com o jeitinho E agora experimenta E agora rochando Vem gostoso Ao vivo Você não tem Esse beijo Quem não sabe aprendeu O que já sabe arrebenta Tá todo mundo arrochando Quem tá olhando não aguenta A moda é arrochar Experimenta, experimenta E mais Eu disse A dança é muito fácil Não custa nada tentar Arrochar perde o amasso O importante é começar Pegue em sua cintura Se apertar ela não aguenta Vem chegando com o jeitinho E a galera experimenta E aí E aí E aí E aí Volta logo, deusa encantada Não deixe essa saudade mimada Longe de você eu fico louco Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de que já Bola de cristal e cartaz de um marado Só pra ver a luz dos seus olhos a me procurar Vou saber se existe outra em meu lugar Vou saber minha foto 3x4 em suas mãos Vou saber se melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ah, 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 ah Mon amor, como eu quero te encontrar Ah, 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 ah Mon amor, pelo brilho desse olhar Ah, 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 ah Mon amor, como eu quero ter você Ah, 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 ah Mon amor Volta logo, deusa encantada Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louco Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de que já Bola de cristal e cartaz de um marado Basta ver a luz dos seus olhos a me procurar Vou saber se existe outra em meu lugar Vou saber se a minha foto 3x4 em suas mãos Vou saber se melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ah, 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 ah Mon amor, como eu quero te encontrar Ah, 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 ah Mon amor Pelo brilho desse olhar Ah, 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 ah Mon amor Como eu quero ter você Ah, 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 ah Mon amor Simbora! É só que os corações apaixonaram Um abraço a toda a galera que prestigia O chão do KM Meu amigo Thor, aquele abraço Tendo aquela maior força Foi você quem escolheu Quando entrou no meu mar Quando entrou no meu mar Navegou, nem quis saber E atracou pro meu cais E agora quer me deixar Não, não posso aceitar Que jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém numa ilha só É pra falar de amor É pra falar de amor Ah, 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 ah Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar Quem jamais vai separar O navio e o mar Sem ninguém Sem ninguém Por favor, compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Ah, 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 ah Ah, 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 ah E essa nossa Ao vivo Como é difícil Gostar de alguém E não ser gostado Como é difícil Amar alguém E não ser amado Não, não posso mais Aguentar essa dor No meu coração Não posso mais Viver Nessa tristeza E na solidão Não, não posso mais Não posso não Viver assim Não, não posso mais Não posso não Viver assim Sim Eu vou partir Pra um lugar Bem longe Daqui Onde não possa mais Viver E não sofrer Mais assim Não, não posso mais Não posso não Viver assim Não, não posso mais Não posso não Viver assim Viver assim Sim Bora Como é difícil Como é difícil Gostar de alguém E não ser gostado Como é difícil Amar alguém E não ser amado Não, não posso mais Aguentar essa dor No meu coração Não, não posso mais Viver Nessa tristeza E na solidão Não, não posso mais Não posso não Viver assim Não, não posso mais Não, não posso mais Não, não posso mais Viver assim É pra falar de amor Beijar na boca E dizer que ama Como é difícil Gostar de alguém E não ser gostado Como é difícil Amar alguém e não ser amado Não posso mais aguentar essa dor no meu coração Não posso mais viver nessa tristeza e na solidão Não, não posso mais, não posso não viver assim Não, não posso mais, não posso não viver assim Mas já faz muito tempo que a gente não se vê É descobrir essa paixão ardente por você E agora o que posso falar pra convencer você Voltar pra mim é que eu te amo E o meu amor é todo seu Quando o amor renasce assim E não dá pra controlar Diga o que você quer de mim Eu tô pronto pra te dar O meu amor, o meu amor O meu amor é todo seu Meu amor, o meu amor O meu amor é todo seu Meu amor, meu amor, meu amor é todo seu Chega pra lançar, ao vivo a soma dele Lançando sobre meu CD, ao vivo DZN Music Base, o Moral dos Paredões Já faz muito tempo que a gente não se vê Redescobri essa paixão ardente por você Quando o amor renasce assim, e não dá pra controlar Diga o que você quer de mim, eu tô pronto só pra te dar Meu amor, meu amor, meu amor é todo seu Meu amor, meu amor, meu amor é todo seu Meu amor, meu amor, meu amor é todo seu Meu amor, meu amor, meu amor é todo seu 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 Nada vai tirar o que sentir Nem mesmo um temporal dentro de mim Tô fora do lugar, nunca mais fui eu Meu amor, meu amor é todo seu O som da tua voz, atormentando os sonhos meus Me telefona, dê um sinal O teu silêncio só me faz mal Me telefona, me telefona, dê um sinal O teu silêncio só me faz mal É pra falar de amor Beijar o amor do que você quer O teu silêncio só me faz mal De noite eu penso em estar no meu lugar Tirar carinhos, fazer brilhar o seu olhar Quando a chuva cai do céu Quando só rodo de paixão Eu me lembro de você Longe do meu coração Se eu fosse o majo Pra ir a honra onde você for Se eu fosse seu amor Pra ir a honra onde você for Talvez eu descubra Esse caminho outra vez Te dava pra sempre O amor que eu tinha e não te dei Quando a chuva cai do céu Quando só rodo de paixão Eu me lembro de você Eu me lembro de você Longe do meu coração Se eu fosse o majo Pra ir a honra onde você for Se eu fosse seu amor Pra ir a honra onde você for Pra ir a honra onde você for Pra ir a honra onde você for Eu ando sozinho Eu ando sozinho Eu ando sozinho E a vida insiste em prosseguir Eu pensei Eu sonhei Eu sonhei E você nunca ia partir Quando a chuva cai do céu Quando só rodo de paixão Eu me lembro de você Longe do meu coração Se eu fosse o majo Pra ir a honra onde você for Se eu fosse seu amor Pra ir a honra onde você for Se eu fosse seu amor Pra ir a honra onde você for Pra ir aonde você for Pra ir aonde você for Se você quer que eu me apaixone Se você quer me enlouquecer Toque uma rocha aí Que eu vou dançar com você Toque uma rocha aí Que eu vou dançar com você E tudo vai ficar perfeito A gente vai se amar assim E a guitarra chora, amor E o teclado vai sorrir Tchau, teclado que eu quero ouvir No clima, ao vivo, ao sonho, tá ali? E tudo vai ficar perfeito A gente vai se amar assim E a guitarra chora, amor E o teclado vai sorrir Chora, teclado que eu quero ouvir Desenhe Music 10 O Moral dos Paredões Se você pensa que acabou Então prepare meu amor Pra dançar com o grupo KM E a festa só começou E a festa só começou E a festa só começou E tudo vai ficar perfeito A gente vai se amar assim E a guitarra chora, amor E o teclado vai sorrir Chora, teclado que eu quero ouvir E o teclado vai sorrir 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 Qual o segredo que se esconde por detrás do teu olhar Se a noite mete medo, mas eu vou te procurar Por faz e conta não vá mais me convencer Visto os olhos e te vejo, não consigo te esquecer Cada canção me faz ouvir a tua voz Cada esquina da cidade sabe um pouquinho de nós Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim É difícil te amar, é difícil te ter O que posso fazer se só quero você É difícil te amar, é difícil te ter O que posso fazer se só quero você É pra tocar nos corações, apaixona Desenhe music base, o moral dos paredões Qual o segredo que se esconde por detrás do teu olhar Se a noite mete medo, mas eu vou te procurar Por faz e conta não vá mais me convencer Visto os olhos e te vejo, não consigo te esquecer Cada canção me faz ouvir a tua voz Cada esquina da cidade sabe um pouquinho de nós Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim É difícil te amar, é difícil te amar, é difícil te ter O que posso fazer se só está Confessar, sem medo de mentir Que em mim e você Encontrei inspiração para escrever Você é pessoas que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem O que vai dizer Te dou meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Te dou meu coração Queria dar o mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Lua do meu coração Lua do meu coração Lua do meu coração O Moral dos Paredões Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Lutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Lutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Oh, yeah, yeah, digno Oh, yeah, yeah, digno Que para mim vai, te vou lá Eu olhar, linda como a cor do mar Cor do mar Desejar, Deus acende a do mar Me chama, que eu vou Pra te dar o meu amor Onde eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Lutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Lutuando pelo céu, louco de amor até Num castelo de areia, na quebrada da maré Oh, yeah, yeah, digno Oh, yeah, yeah, digno Oh, 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 oh Lutuando pelo céu, na sua boca, meu amor Lindo é como a cor do mar Que coisa louca, meu amor Oh, 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 oh Se inscreva. 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 Um tapa na bunda na cara pro chão de cabelo, eu sei que você gosta. Tapa na bunda na cara pro chão de cabelo, eu sei que você gosta. Tapa na bunda na cara pro chão de cabelo, eu vou te dar mamãe. Jogue do lado do outro e vai até o chão de cabelo e vai até o chão, mamãe. Oprestão, vou mandar pressão, mas quando você cansa, eu fico toda arrepia. Eu vou mandar pressão, eu vou mandar pressão, eu vou mandar pressão, eu vou mandar pressão, mamãe. Eu tô pedindo calma, 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 calma. Olha aí, meu irmão, tô pedindo calma, 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 calma. Bota essa guitarra pra chorar pra galera E mexe, eu disse, vai, é no swing. 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 Toda galera se reúne no salão, admirando seu jeito de arrochar, arrochando solto, rebolando sem parar. E eu, de longe, olhando o jeito dela, será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encorçar, será, meu Deus, quem vai chamar a patricinha pra rochar? Vou chamar a patricinha pra rochar, junto com o KM, nem amassar. Não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Quando ela chega agita a multidão. Toda galera se reúne no salão, admirando seu jeito de arrochar, arrochando solto, rebolando sem parar. E eu, de longe, olhando o jeito dela, será que eu tenho chance pra dançar com ela? E a timidez não deixa eu encorçar, será, meu Deus, quem vai chamar a patricinha pra dançar? Vou chamar a patricinha pra dançar. Ao som do KM vem amassar, não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. Vou chamar a patricinha pra dançar, ao som do KM vem amassar, não deixa a galera perceber, se ela der um fora em você. De um fora em você. Legenda por Sônia Ruberti